Olá pessoal, espero que vos estejam bem com vocês, bem-vindos ao Asbro, eu sou a Eva e hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente porque eu sinceramente não sei onde é que eu hei de o colocar, não sei se sei de o considerar um desabafo, uma review ou simplesmente aquilo que acaba por ser que é a minha experiência com 3 pontinhos. Porque a verdade é que eu vou-vos falar de uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, foi uma experiência nova para mim, mas que tem tudo a ver com este canal e também tem tudo a ver comigo de certa maneira. Eu mencionei em vários vídeos meus o facto de eu gostar muito nele a arte, o facto de eu ter mais de 500 vernizes, eu vou-vos dar um minuto para registrar isso na vossa cabeça. Já, pois é. O único console é que foram todos baratos, porque senão isto tinha sido um grande estrago. Não é que não tenha sido um estrago, afinal contas mais que tinha disponível é sempre um estrago. É, eu acho melhor ficar na minha ilusão. Enfim, à parte. Eu gosto muito de nele a arte, eu fui uma criança, por exemplo, que rui as unhas até me ter apercebido que se queria ter unhas bonitas tinha que deixar de o fazer. E é também uma coisa que eu gosto muito, porque eu sinto-me bem e confiante quando tenho unhas bem cuidadas e bem tratadas. A mim faz-me confusão ficar muito tempo sem usar verniz, o que eu faço, porque convém também a tua pele e a tua pele. Sim, a tua pele respirar também, mas acima de todas as tuas unhas também tenho que respirar um bocadinho. Não pode ter só verniz em cima. Ora, o que acontece? Eu gosto muito de nele a arte. É verdade que nunca fiz muitos vídeos com relação a nele a arte ou a falar sobre as minhas unhas, porque isso implica quase sempre uma demo. Demo que vocês também não vão ver neste vídeo, porque é muito difícil para mim gravar. Eu uso meu telemóvel para gravar, não uso uma câmera com um tripé que dá para virar 360 graus. Então, acabo por ter alguma dificuldade em fazer esse tipo de vídeos. Além de que convencer com uma boa luz e também com uma câmera que faça um zoom decente para vocês conseguirem de facto ver alguma coisa. Por isso é que eu até agora ainda não consegui fazer nada relacionado com nele a arte da maneira como eu gostaria. No entanto, o vídeo de hoje eu vou ter muitas fotos para vos mostrar, portanto acho que vai servir de exemplo. É assim pessoal, eu faço a minha própria nele a arte, eu cuido das minhas unhas, eu pinto as minhas unhas. Mas, eu cheguei à conclusão, com a experiência que tenho, que mais vale investires num bom top coat, num bom finalizante, do que num verniz de cor. Porque o verniz de cor, há muitos, há muitos preços. Tu podes gastar 30€ num verniz verde e não durar-te 2 dias ou gastares 1€ num verniz verde e durar-te 1 semana. Portanto, a verdade é que isto é muito, enfim, tentativa e erro, num diz respeito a vernizes. Num diz respeito a top coats, é que não. Finalizantes bons existem, mas são caros. Eu não posso falar da Essie, não posso falar da OPI, que as pessoas podem encontrar nas perfumarias, perfumes e companhia, se não me engano. É essa a perfumaria que eu vi a última vez. Não posso falar da Essie, não posso falar de várias outras marcas vendidas em perfumarias, mas posso falar da Kiko, do Gel Effect, que é um excelente top coat. Posso falar do Seshvit, que também é muito conhecido e também é um bom top coat. E também, mais recentemente, eu vou mostrar-vos a embalagem. Este aqui, que é da marca Sally Hansen e chama-se Sally Hansen Mega Shine. Eu comprei-o no Continente, estava em promoção, um verniz que custa 3€, estava à venda por 3€ e eu não hesitei e comprei-o automaticamente. Acho que até tenho outro que eu comprei e ainda nem sequer comecei a usá-lo. Este é muito bom, eu adoro, voltarei a comprá-lo sem dúvida alguma, porque gostei mesmo dele. A embalagem é prateada, o que me irritava um bocadinho porque era completamente opaca e eu não conseguia ver a quantidade de verniz que tinha. E como comecei a notar que estava a estalar, eu raspei, raspei e saiu tudo sem grandes problemas e agora já consigo ver o frasco. Daí vocês não estarem a ver aqui nada. Eu hei de inserir aqui uma fotozinha para vocês poderem ver como é que é a embalagem deste verniz. Ora, o que é que acontece? Eu ao longo da minha vida e desde que comecei a tratar mais as minhas unhas a sério, que foi nos últimos, sei lá, vou arriscar a dizer 10 anos, talvez. A verdade é que toda a gente olha para as minhas unhas, especialmente se virem desenhos e automaticamente perguntam Ah, são unhas de gel. E a resposta tem sido sempre não. E tem sido sempre não, porque a verdade é que eu não uso unhas de gel, nunca usei na vida. Porquê? Um, porque eu como sempre gostei de ter unhas compridas. Eu sempre achei que talvez as unhas de gel fossem para quem ou quisesse ter unhas compridas e não conseguia, por N motivos, ou para quem precisasse, não tivesse muito tempo para tratar das suas unhas. Mas, eu como sempre foi uma tarefa que eu gosto de fazer, para mim sempre foi um bocadinho indiferente essa situação. No entanto, até tinha alguma curiosidade a experimentar até para ver como é que eu mudava. No entanto, ter unhas de gel simplesmente para ter uma cor que dura um mês, a mim não faz muito sentido. Porque eu gosto de mudar as minhas unhas, a cor das minhas unhas, com a soma daquilo que me apetece. Portanto, não, não gosto de ter uma coisa muito tempo igual, nesse sentido. O que acontece? Eu tenho uma amiga minha e colega de trabalho, que se chama Elle. Eu não vou dizer o nome dela, porque eu não sei se ela deixa ou se quer, portanto, tu já sabes, se quiseres que saiba o teu nome, é só te acusares nos comentários. Sim, porque eu estou à espera de um comentário e estou também. Estou sentada e tudo. Estou mesmo à espera, já. Portanto, se ela se quiser acusar, pode-se acusar nos comentários. Eu não vou dizer nem o nome dela, nem o nome da escola onde ela esteve a aprender unhas de gel, por uma questão de respeito e porque não sei até que ponto é que ficariam zangados de eu mencionar no vídeo. Portanto, não vou mencionar. Se, entretanto, me deixarem mencionar, eu acrescento essa informação na descrição para todos vocês saberem. Ora, esta minha amiga começou a tirar um curso estética e um dos módulos que ela tem que aprender é, claro, unhas de gel. E a verdade é que uma coisa é assim, pessoal. A teoria é muito bonita, mas a prática é o que te faz realmente aprender alguma coisa de jeito. E a verdade é que, de respeito a unhas de gel, por mais mãos falsas que tu trabalhes, nada bate uma mão a sério, unhas verdadeiras, com problemas verdadeiros para resolver. E a verdade é que foi pedido à minha amiga e a todas as outras alunas modelos barra cobaias para unhas de gel, para elas, claro, aprenderem e se formarem nesse módulo. Mas a verdade é que toda a gente, quase toda a gente agora usa unhas de gel é muito difícil arranjarem cobaias que não as tenham ou que as queiram fazer, pelo menos. E no meu caso, a minha amiga pediu-me e eu confesso que inicialmente disse-lhe que não, porque havia várias coisas que eu sabia sobre as unhas de gel e que me colocavam reticente. Uma delas é que as unhas de gel, por norma, só saem com broca e lima, mas essencialmente com broca. À medida que a unha natural vai crescendo, vai-se notando a diferença entre a unha normal e a unha de gel. E terceiro, no caso específico desta situação de formação, elas estavam limitadas às cores que podiam usar nas ditas modelos barra cobaias, que seríamos nós, e eu não me agradava muito ter a mesma cor durante mais de um mês, ou mais até do que isso, sempre igual. Portanto, eu fiquei um bocadinho reticente, é verdade que fiquei. Mas depois, entretanto, eu pensei melhor e pensei, pá, eu quero ajudar a minha amiga. E até tenho que usar de experimentar. Portanto, se ela não conseguir arranjar mais ninguém, eu não me importo de dar as minhas unhas ao manifesto e, claro que, ajudar esta minha amiga. O que acontece foi que, entretanto, entre ter pensado isto, dizer-lhe isto, e ir, de facto, ir fazer, passar pela experiência, aconteceu várias, uma coisa, que é, eu pensei que seria a oportunidade perfeita de experimentar um tipo de unha que eu gostava muito de ter, que é o stileto, e que eu vou inserir aqui uma foto para vocês poderem ver, porque eu sabia que era o formato de unha mais difícil de eu conseguir, como eu gosto, porque tinham que ser unhas compridas, grandes, portanto, e eu sabia que tinha que deixar crescer a minha unha bastante para conseguir atingir esse ponto. E como não tenho muita sorte em deixar crescer as minhas unhas, ou também que eu quero todas iguais durante muito tempo, porque acaba sempre uma ou outra por partir, eu pensei que seria a altura ideal, até mesmo, para experimentar esse formato, porque a vantagem de experimentar esse formato é que ela poderia me fazer esse formato de unha por cima da minha unha natural, sendo a minha unha natural podendo ser quadrada ou redonda, era indiferente, porque não iria afetar de toda a minha unha natural e seria ótimo para ter essa experiência. No entanto, a formadora, nessa altura, só ensinava unhas quadradas, porque é o ideal para aprenderem, depois podem, com a lima, facilmente alterar para qualquer outro formato, então, infelizmente, não dava, tinha que ser quadradas. O que eu não me importei muito, porque eu fiquei contente quando me percebi de uma coisa super importante, que é, para vocês poderem perceber mais ou menos aquilo que eu quero mencionar com unhas de gel, existem dois tipos, duas maneiras de fazer unhas de gel com extensão. Extensão implica aumentar o tamanho da tua unha, independentemente do tamanho que tenhas original. No meu caso, muito específico, eu não tenho nenhuma foto das minhas unhas antes de, por acaso é uma estupidez minha, mas eu não tenho foto nenhuma das minhas unhas antes de ter feito as unhas de gel, no entanto, vocês vão acabar por notar a diferença, que é, eu acrescentei mais ou menos, ela acrescentou, aliás, mais ou menos 3 milímetros às minhas unhas naturais. 3 a 4 milímetros à minha unha natural. Isto porque eu tinha pedido uma extensãozinha, porque assim tinha as minhas unhas compridas, como eu gosto, e ao mesmo tempo todas do mesmo tamanho, o que é excelente. E para tu teres unhas com extensão, existem duas maneiras. Uma é a chamada tips, que é aquelas unhas de plástico, não são bem de plástico, mas pronto, que são coladas com cola especial para unhas, à tua unha natural, e depois são cortadas à medida da extensão que tu queres, e depois, claro, o gel é colocado em cima, para certificarem que elas não saem do sítio. A segunda opção é as chamadas unhas de gel de extensão com formas. Formas é uma espécie, sim, é uma forma, é uma espécie de autocolante, vá, que é colocado por dentro da tua unha natural, e depois é colado aqui à volta do teu dedo, e à volta do teu dedo, para formar, fazer o tal formato de unhas de gel. O que acontece é que o gel é colocado em cima da tua unha natural, e em cima desse tal de plástico, plástica desse tal autocolante, que é para certificar que o gel fica por cima da tua unha natural, e não por baixo ou atapá-la completamente. O que acontece? Eu sofri um bocadinho, por causa das formas, apesar de ser exatamente aquilo que eu queria, era as formas, porque eu sabia que para o meu formato de unha, formato não, para o meu comprimento de unha, as tips não eram o ideal. No entanto, fiquei super contente quando a formadora lhe deu a autorização para fazer as formas, porque era precisamente isso que eu queria, e porque permitia, porque eu sinto que, é mariquíssima minha, mas eu sinto que com as formas, o gel dura, quer dizer, que não há maneira das unhas partirem, e com a tip, eu fico sempre com aquela ideia de que a cola vai sair, e descolar-se, e vai estragar, enfim, e pronto, é uma chatice. Vá-se lá saber porquê, é a ideia que eu tenho, mesmo sabendo que eles levam gel por cima, na mesma, mesmo com o tipo. Enfim, não interessa. Só que eu sofri um bocadinho nisso, porque para colocar este autocolante, o autocolante tem que estar super junto, e colocado aqui mesmo dentro da unha. O que acontece é que eu tenho aquela pele que nós temos dentro da unha, que se chama sabugo, no meu caso, em algumas das unhas eram bastante grandes, então ela teve que puxar isso para baixo, o que dói um bocadinho, mas ó pessoal, vocês que estão desse lado e que são mulheres, sabem tão bem como eu, que nós sofremos, em nome do cuidado e da beleza, e que para nós, isto pá, isto é, não é nada. Portanto, e valeu a pena, sofri uma ou duas vezes, mas a coisa passou-se. Outra coisa engraçada do gel, e que ela também me corrigiu, eu fui uma excelente cobaia, porque eu dei, dei um bocadinho de tudo para ela fazer, é que eu tinha esta unha, partida aqui de lado, com um cortezinho, e eles, elas aliás, colocaram por cima, uma, aquilo tem um nome, eu não consigo lembrar do nome, peço desculpa, mas colocar um tecido por cima, com gel também, para certificar que, nem a ranhura, nem o corte, se aprofunde, nem me afete, nem me faça doer, nem partir mais, nem nada. À medida que a minha unha for crescendo, aquilo vai acabar por desaparecer o corte, que é normal, só por dizer que o unhas de gel, está protegido aqui dentro, e não me vai afetar de forma alguma. E é que eu vou resolver alguns, esse problema também. O que acontece? Eu adorei a experiência, eu fiquei com as minhas unhas grandes, todas do mesmo tamanho, e, a determinada altura, e vou-vos inserir aqui uma foto, como é que as minhas unhas ficaram no fim, e vocês vão notar uma coisa um bocadinho estranha, se repararem, pela foto, as minhas unhas estão transparentes, ou melhor, a extensão está transparente, a minha unha natural tem a se ver por baixo. Isto porque as unhas de gel ficam transparentes, é gel, é gel, não fica transparente. A razão pela qual vocês estão a ver as minhas unhas sem gel, e ao natural, digamos assim, salvo seja, é que em conversa com a minha amiga, ela estava-me a dizer, uma coisa que já tinham aprendido na formação, que é, tu podes perfeitamente deixar as tuas unhas assim, levar com uma camada só de gel, como finalizante, para dar brilho, uma camada fina, por cima, que foi o que ela me fez também, para elas estarem sempre brilhantes, mas, deixar as unhas assim, que a vantagem do gel, é que eu podia perfeitamente colocar qualquer verniz que eu quisesse em cima, e depois sairia facilmente com acetona e não afetaria. E à medida que esta minha amiga me diz isto, eu pensei, uau, isto é a solução, escusas de me pôr cor, um gel de cor em cima, porque, por mim, está bom assim, porque eu assim posso alterar a cor das minhas unhas, como bem o que me apetece, e inclusive fazer nelarte nelas, sem as afetar. Olhem, foi a melhor solução, e eu descobri que, para mim, a melhor solução, e aquilo que eu oito fazer sempre, será unhas de gel, mas sem colocar cor, porque eu gosto de fazer isso eu própria, a não ser, é claro, que um dia mais tarde, já pensei nisso, em me formar também em unhas de gel, e no futuro, quando o fizer, talvez até consiga fazer a mim própria, porque é um bocadinho difícil, esta técnica é difícil de fazer a nós próprios, pessoal, foi aquilo que eu percebi, por aquilo que a minha colega esteve a fazer, aliás, foi excelente, foi super minuciosa, porque isto passa-se por um grande processo, a unha é desinfetada, as mãos e a unha é desinfetado, as cutículas são removidas, a unha é limpa de peles, é polida, é limada, é colocado um primer, uma pré-base para preparar para o gel, é colocado o gel, é colocado o gel no forninho, que agora não consigo lembrar do nome oficial, peço desculpa pessoal, não se ofendam, enfim, a experiência foi bastante boa, eu adorei, infelizmente para mim fiquei fã, porque eu pensava que nunca iria ter unhas gel, pensava que se calhar era uma agarrada de trabalhos, e pode ser um bocadinho de trabalho, mas não é nada especial, uma coisa que eu comprei lá na própria escola da minha amiga, foi esta lima, foi a 105 cêntimos, se não me engano, e eu comprei-a para limar o gel, à medida que a unha for crescendo, para poder limar, se eu quiser encurtá-la, ou até mesmo se, eu também comprei no caso de haver alguma falha, que se tenha passado, mas para ser sincera, não encontrei nenhuma falha, a minha colega fez um excelente trabalho, é mesmo só para limar, à medida que for crescendo, porque eu acho importante, entretanto, também comprei mais duas mais grossas, uma foi no chinês, foi 85 cêntimos, que é 80 a 100, esta aqui tem o número, e também comprei esta, na polirigosmética, que é a Kelly Kay, que também é grossa, tem um lado mais grosso do que o outro, e que eu comprei por uma razão muito simples, que é, à medida que a unha for crescendo, vai-se notando a diferença entre a parte do gel, e a parte da unha natural, e eu pensei que limando, a parte do fim, do gel, talvez desse para disfarçar um bocadinho mais, e fazer uma transição entre gel, e unha natural, um bocadinho mais disfarçada, daí ter comprado estas limas, para poder fazer isso, e depois é claro, também limar as minhas pontas, se isto chegar a um ponto, em que o crescimento está demasiado grande, para mim, visto que eu não posso cortar, as unhas de gel, tem que ser só limadas, ou com a broca, a preferência até seria mais rápido, mas que eu tentarei limar com lima, se entretanto, não arranjar a maneira de as tirar com broca, se as quiser tirar na altura. Bom, o que acontece? Eu vou-vos inserir aqui uma foto, porque, costumo um bocadinho habituar às unhas de gel, porque eu não estava, eu estou habituada a ter unhas grandes, mas o que eu não estava habituada, era a ter unhas grandes, mas grossas, porque as unhas de gel, ficam muito grossas, eu vou-vos mostrar aqui, a grossura, se calhar não dá para ver muito bem, mas, há umas mais grossas do que outras, mas não faz mal, é normal, é assim pessoal, isto foi a primeira vez, que esta minha amiga fez unhas de gel, e ela saiu-se muito, muito bem, eu vou dizer-vos até uma coisa, eu gosto muito delas, a minha mão, mas isso é sempre, aqui nesta minha mão esquerda, por exemplo, estas três unhas, o polegar, o indicador, e o anelar, foram as, rock on, foram as que ficaram melhores, especialmente, especialmente esta, o formato dela ficou perfeito, tal como aqui o meu dedo, polegar, mas é perfeitamente natural, é assim pessoal, para a primeira vez, e, sem experiência, até mesmo eu a pintar as minhas unhas, a minha unha direita, fica sempre, uma porcaria, a comprar com a esquerda, e a unha, que se fica sempre, com a nail art, mais bonita, é sempre a primeira, que eu pinto, que por norma, é sempre esta, que é o meu polegar, a esquerda, é normal, com o tempo, com a formação, e também com a prática, de trabalhar, já no mercado, eu sei que a minha amiga, e todas as suas colegas, vão ficar, 100% excelentes, isto é uma coisa, que nós tivemos uma manhã, a fazer unhas de gel, mas é normal, porque se estão a formar-se, é normal, que demore muito tempo, se vocês tiverem, alguém, amigo, que já tirou o curso de gel, e que vos queira pedir, como cobaias, aceitem, porque é uma experiência diferente, e acima de tudo, pessoal, é normal, eu não senti, não houve aqui nenhum erro, que a minha amiga, pudesse ter feito, que eu achasse, uh, que escândalo, nunca mais, vou falar com ela, a pala disto, não, nada disso, é perfeitamente natural, eu faria, exatamente os mesmos, os mesmos, eles, até pior, se calhar, portanto, enfim, não interessa, eu adorei a experiência, acho que ela fez um excelente trabalho, a primeira vez, e estou a adorar as unhas, uma semana, eu tive uma semana, com elas, uh, ao natural, ou seja, não as tinha pintado, ainda tinha só as unhas de gel, feitas, porque eu estava a habituar-me, à grossura, não ao comprimento, mas assim, a toda a grossura, quando estava habituada, não estava habituada, a uma coisa, que eu evito, bater com as minhas unhas, e, e com estas unhas, tu até podes bater, tens alguma resistência, para bater, eu vou pegar aqui, numa coisa qualquer, tens alguma resistência, porque não partem, com facilidade, aliás, não partem, estas unhas de gel, em princípio, não partem de todo, portanto, é um consolo, foi uma questão de hábito, e depois, uma semana depois, é que eu pintei, a unha francesa, eu sei fazer unha francesa, porque, é a unha, mais bonita, para mim, no respeito, contam as unhas compridas, é a cor, que eu mais gosto de ver, é o formato unha francesa, apesar de que, eu vou vos mostrar, dois tipos de unha francesa, diferentes, a primeira, que eu vou inserir aqui, eu estive duas semanas, com esta unha francesa, pintada desta maneira, e notei, que, apesar de ter gostado, estava assim, um bocadinho, forte, a parte branca, e entretanto, a coisa mudou, porque, eu estou a gravar este vídeo, 24 horas depois, de ter pintado as minhas unhas, uma segunda vez, tendo já, as unhas de gel feitas, há um mês, e eu adorei, esta nova, esta minha nova, cor, estão a ver, eu vou mostrar aqui, na câmera primeiro, estão a ver, está mais natural, não está tão forte, está um bocadinho, mais para o pastel, mas, ficaram, digo eu, muito, muito giras, eu adorei, vou inserir aqui fotos, para vocês poderem ver, de como é que elas ficaram, e, estão muito bonitas, eu adoro esta cor, é feitas da mesma maneira, que a outra, só por dizer, como são tons pastéis, acaba por disfarçar, de forma diferente, a parte branca da unha, e ficou muito gira, mostra-nos também, vou-vos mostrar também, desculpa, estou-me a atrapelar nas palavras, uma foto, desta parte das minhas unhas, por dentro, para vocês poderem ver, a unha natural, e a extensão em gel, a diferença de tamanho, entre uma e outra, como vocês podem ver, é mais ou menos, 3, 4 milímetros, o dobro do tamanho, que vocês estão a ver, no total, não era capaz de usar, mas este é o tamanho ideal, para mim, eu adoro, o tamanho que elas têm, eu adoro, eu fiquei, completamente apaixonada, pelas unhas de gel, e cheguei à conclusão, que para mim, que mudo de verniz, eu ainda não experimentei, usar, pintar uma cor sólida, viva, nas minhas unhas, de gel, porque eu gosto tanto, destas unhas, as unhas grandes, em formato de unha francesa, que tenho andado, voltei a pintar a unha francesa, a seguir, e não me arrependo, de todo o ter feito, porque acho que ficou, maravilhoso, a conclusão pessoal, é muito simples, eu, simplesmente, adorei esta experiência, fiquei fã, das unhas de gel, que é uma chatice, mas, pelo menos, se tu quiseres ter, um comprimento grande, sem dúvida, de unhas, pelo menos, é uma experiência, que vale a pena, eu, simplesmente, adoro, também, das minhas unhas, neste momento, eu, adoro, o facto, de poder, poder, usar unhas, o formato, a unha, a unha francesa, de forma, tão natural, e, com as unhas grandes, como eu gosto, e, sentir-me bem, e, confiante com elas, deixa-me super feliz, ainda tenho que experimentar, uma cor sólida, mas, tenho certeza, absoluta, que vai ser, muito, muito parecido, vou, só, terminar este vídeo, dizendo-vos, aquilo que eu usei, em termos de verniz, para criar, a primeira unha francesa, que vocês viram, e esta segunda, para a primeira, eu usei, aqui, So French, So Perfect, da Essence, que é um verniz, de unha francesa, mas, também, vou-vos dar a alternativa, que é o verniz, clichê, paraíso, para fazer unha francesa, com um verniz normal, é simples, pessoal, é só arranjarem um verniz, rosa, pastel, clarinho, mas, que seja leitoso, faz sentido? Não é opaco, é leitoso, ou seja, ele não pode ser, eu, para atingir a unha francesa, que vocês viram, nestas duas fotos, destas duas maneiras, eu tive que fazer, três camadas, deste verniz, porque é suposto, não ser um verniz, mais leve, não é opaco, ou seja, tem uma transparência, nele, ok? A cor, é assim, um rosa clarinho, eu estou-vos a sugerir, este por acaso, foi o que eu usei, este aqui, no entanto, o da clichê Paris, que eu vos mostrei, também é o ideal, para fazer, a unha francesa, das primeiras fotos, que vocês viram, que é aquela unha francesa, mais forte, eu usei, um verniz, branco opaco, neste caso, foi o da Essence, é o 33, Wild White Ways, que é este aqui, é um branco opaco, branco cal, qualquer marca podem usar, qualquer marca serve, é indiferente, usei também o top coat, por cima, da Sally Hansen, que mencionei há bocadinho, e também usei, para estas, mais recentemente, para as unhas, que eu vos mostrei agora, e que estou a usar, neste momento, e que usei também, nas últimas, e que vos mostrei, nas últimas fotos, eu estou a usar, exatamente, os mesmos vernizes, este, ok, que eu mencionei, mas depois, a parte branca, em vez de ser um branco opaco, eu também, precisando também usar, um branco leitoso, que é um branco leitoso, lá está, neste caso, é da marca Cliché, é um branco também, foi preciso também, três camadas, para atingir, isto, que vocês estão a ver, e é, chama-se Cliché Espuma, ok, mas o Cliché Mármore, também funciona, para o mesmo efeito, de trás, eu acho os dois, quase iguais, é muito bonito, este perfume, este verniz também, unhas de gel, por cima, de todas elas, três camadas disto, na minha unha toda, também tinha ficado, muito giro, e pronto pessoal, é isto, se vocês quiserem ver, um tutorial, de como é que eu, pinto, ou faço esta unha francesa, esta aqui, que vocês estão a ver aqui, que não é muito, não é tão comum, é só dizerem, que eu oito fazer, eu ainda não gravei, nenhuma demo, mas eu farei, um tutorial, para vos mostrar, como é que eu atingi, esta unha francesa, da próxima vez, que a pintar, eu tentarei, fazer o vídeo, se conseguir, e pronto pessoal, vocês, usam unhas, francesa, usam, usam, unhas gel, credo, qual é que é a vossa experiência, é que eu, fiquei, fã, não quer dizer, que não vá voltar, às minhas unhas naturais, eventualmente, tenho que voltar, até porque elas estão me apresentando, depois de um descanso, de unhas gel, mas sem dúvida alguma, que eu fiquei fã, mais que não seja, para poder ter elas, todas do mesmo tamanho, e, à maneira que eu, sempre gostei, e pronto pessoal, peço desculpa pessoal, mas eu tenho que escrever aqui, uma coisinha, e pronto pessoal, espero sinceramente, que este vídeo tenha sido útil, não se deixam deixar os vossos comentários, com sugestões para vídeos, e a vossa experiência, também com unhas de gel, se tiverem ou não, podem também, fazer-me alguma pergunta, alguma dúvida, que eu tentarei responder, baseada apenas, na minha experiência, que tive, em colocá-las, ok, fora isso, não posso dizer mais nada, não se deixam de fazer like, partilhar, clicar naquele sininho, para estarem sempre atentos, às notificações novas, que possam ver-se no este canal, e é claro, se não fizeram, subscrever, muito obrigada por verem, beijinhos!